MÚSICA Na academia tinha Manny Pedro Henrique MÚSICA Está aí senhoras e senhores Vamos para... Eu quero Vamos lá, João Vitor Versus Pedro Henrique João Vitor com os detalhes nas luvas em azul João com os detalhes nas luvas em vermelho É o Pedro e o João Ou o João e o Pedro João de azul, Pedro de vermelho Tentou o Pedro agora, passou um cruzado No vazio Reage agora, revida agora com um golpe na região Da linha de cintura, um ótimo upper De João Vitor Parece que sentiu o Pedro, hein Ou é a fisionomia dele mesmo Mas vamos lá Tenta atingir a região de cintura ali o João Vitor Opa, tropeçou O árbitro abriu a contagem Só para a gente não perder esse lance É, na verdade ele acabou tropeçando Não foi nenhum golpe não Mas abriu a contagem, está aberto E é isso, uma leve vantagem já para Pedro Henrique Para cima de João Vitor João tenta fazer a marcação com o Jeb Tenta uma boa aproximação agora ali o Pedro Separam os atletas após um clinch Pedro tenta aproximação Reage agora o João Hum, entrou a mão do João, hein Ficam os dois atletas ali no centro do ring Tentou um cruzado agora Passou no vazio Achou que ia entrar o Pedro O João automaticamente soltou um cruzado de esquerda Passou no vazio Hum, está aí os dois atletas A hora que esse clinch dos dois A hora que pegar, meu amigo Sai de baixo Chega o João Vitor Vem com tudo Ótima esquiva Que que é isso? Que golpe feio, Pedro Descoordenado Inclusive recebeu, inclusive ali Uma pequena advertência do árbitro Fim de primeiro round João Vitor e Pedro Henrique É a última luta dessa primeira parte do Box Evolution E o Carlos Cruz Que representa a academia Mãos de Pedra A categoria até 60 quilos Mas antes dessa luta acontecer Nós vamos para o segundo round Da luta entre João Vitor e Pedro Henrique Bora, João Vitor está de azul Pedro Henrique de vermelho Perceba nos detalhes nas luvas Que tem essa diferença das cores dos dois atletas O corner está reclamando ali Que o João está dando muito golpe no vazio Não quer golpes no vazio Tenta aproximação ali o Pedro O João afasta Pedro tentou um jab Passou no vazio E agora os atletas No centro do ringue Consegue bom jab Agora o João Para cima do Pedro Pedro movimenta as pernas Troca de base Troca de base mais uma vez Fica com a mão canhota ali Preparando para atacar o seu golpe Vem com tudo Vem com tudo Vamos com tudo Segundo round Entrou agora uma esquerda Agora do João Fez a esquiva e saiu agora do raio de ação ali do Pedro Tenta aproximação O árbitro já interrompe a luta Clinch dos dois atletas Que mão do João agora Responde o Pedro João Vitor e Pedro Henrique Uma luta Minha nossa Que ótimo O open agora emitido Agora aplicado pelo Pedro Parece que o cansaço Bateu agora nos atletas Agora nesse segundo round Mas continuam com a guarda alta Continuam se estudando Dez segundos para acabar esse round Tenta o Pedro Revido agora o João Opa Bom jab do João E é fim de segundo round Fim de segundo round João Vitor E Pedro Henrique Boa luta Para você que acompanha Essa quarta edição Do Box Evolution Terceiro Terceiro Decisivo round Opa Parece que entrou Uma mão ali do Pedro Nossa O João tentou revidar agora Num cruzado de direita Quase que desestabilizou o Pedro Volta para o centro do ringo Os dois atletas Clinch dos dois Terceiro e último round Opa Ótimo jab do João Quase que saiu para fora do ringue ali Agora O João Vem com tudo O João para cima do Pedro Absorveu bem os golpes Agora é o Pedro O Pedro que vem tentando Colocar o Pedro Com as costas Nas cordas Luta boa Clinch dos dois Atletas Boques Volta o João Pedro tenta uma esquerda Vai acabar a luta Vai acabar Tá aí Fim Atenção A atleta Igor Leandro Comparecer a área de pesar De aquecimento Igor Leandro Comparecer a área de aquecimento Bom dia senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate Após três rounds de dois minutos Os juízes pontuaram vitória Por decisão dividida do Córnio Azul João Vitor Salvar Uh E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto